Olha só pessoal, que maravilha, tô aqui no Calçadão Mediarras, pessoal, a nossa marca é Grace Kelly Legerri Pessoal, se inscrevam aí, fornecedores do Calçadão, toda a mercadoria do Calçadão vocês vão encontrar aqui, tá bom? O telefone que eu lhe passo tá bem aqui, ó 81 Pernambuco, 9 da frente, 91, 78, 74, 70 Pessoal, olha só que lindo aqui Temos ela na renda, lembrando, 3 unidades por 10 reais apenas Uma mercadoria mais linda do que a outra, olha só Suprimento show Muito legal, muito bonito Vários modelos diferentes, como vocês estão vendo Olha só as calcinhas aqui Suprimento 3 unidades por 10 reais, uma mais linda do que a outra Pessoal, já acredito que eu fiz esse vídeo, fui aumentar o volume e terminei apagando o vídeo Tô começando ele novamente, mas acompanha com a gente Olha só que legal 3 por 10 apenas, uma maravilha, uma mais linda do que a outra Suprimento show Lembrando, temos um infantil aqui também, que eu vou mostrar pra vocês Calcinhas, calcinhas bunda rica, vai ter aqui Tá vendo um desenho diferente 8,50 e 8 reais no atacado 8,50 e 8 reais no atacado São várias cores, várias mudanças diferentes Pessoal do Piel Estranho Olha que maravilha Meu pai, a partir de quantas peças Você pediria para a entrega para as pessoas? A partir de 100 reais A partir de 100 reais, gente O senhor faz correios? Sim Pessoal, fazemos correios também Então fica bem à vontade Pessoal, um vídeo curto, simples, mais rápido e direto Grace Kelly, pessoal, Legeria, a marca O telefone é o último Pernambuco, 9 da frente 91, 78, 74, 70 Calçado Miguel Arraio, Setor Verde, Ruaí O box aqui é 89 Suta Cuscarbari, Bia Cidade Então chega junto aqui para a gente se dar bom Pessoal, lembrando, dá o comprar O que eu estou vendo através desse canal Para a gente dar o carinho no seu doce Leva esse vídeo para quem está começando a montar a sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro, ligar para a gente sempre Como eu sempre falo, a gente está no Dubai do Nodaf, tá bom? Então é isso Liga para a gente aqui, estamos só aguardando Para a gente fazer essa compra acontecer